Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Aqui nesse canal eu tenho o objetivo de ajudar o máximo de pessoas a faturarem através da internet, com sites, aplicativos Meu objetivo aqui é realmente ajudar, trazer aquilo que funciona Nesse vídeo aqui eu vim trazer mais um aplicativo novo que eu descobri Pra você ganhar dinheiro jogando, ganhar dinheiro diretamente na sua conta Porém é importante que você assista o vídeo até o final com atenção Pois tem alguns detalhes muito importantes que você precisa ficar sabendo Pra você conseguir sacar dinheiro nesse aplicativo Lembrando, esse aplicativo ele vai te pagar ainda hoje Eu te garanto que se você baixar esse aplicativo hoje, você já vai receber dinheiro Inclusive eu vou te mostrar aqui ao vivo, na tela desse celular que vocês estão vendo Eu realizando um saque nesse aplicativo Eu te garanto que se você fizer o download hoje mesmo, você vai conseguir grana nesse aplicativo Porém eu tenho que deixar bem claro aqui que você não vai conseguir muito dinheiro Obviamente você vai começar resgatando recompensas pequenas dentro do aplicativo E ao decorrer do tempo, se você for jogando mais, você vai conseguir recompensas maiores Porém eu garanto pra vocês que todo mundo vai conseguir dinheiro com esse app Então sem enrolação, vem comigo que eu vou te mostrar aqui direto na tela do meu celular Como que esse aplicativo funciona e tudo que você precisa saber pra você estar resgatando esse dinheiro Bom meus amigos, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular Esse daqui é o aplicativo, o aplicativo de joguinho que você não precisa nem sequer fazer login Nem nada do tipo Aqui no começo eles já vão te ajudar a dar o pontapé inicial Vão te explicar como é que funciona aqui, o que você tem que fazer dentro do aplicativo Lembrando, pra você fazer o download desse aplicativo Eu também vou estar deixando aqui o link na descrição Só você clicar aí na descrição do vídeo, clica aí em mostrar mais E você vai ver lá, link do app, tem muita gente me perguntando nos comentários Cadê o link? Manda link É só você prestar atenção que ele vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Então, se você tiver o aplicativo baixado, basta você ir seguindo as orientações aqui dentro do aplicativo Então olha só como funciona, como que é legal Aqui você vai ter os bloquinhos pra você ir montando Uma espécie de coméia aqui Onde você vai montando bloquinhos E aí você vai fazendo as fileirinhas Olha só que legal, você tem que ir montando o quebra-cabeça Vai jogando aqui pra só conseguir mais uma fileirinha Então basta você ir seguindo aqui as orientações do próprio jogo Vai montando as pecinhas de acordo com o que está precisando aqui Aqui a gente monta mais Então vou continuar jogando aqui Vou mostrar o meu vídeo aqui, olha só Continuar jogando aqui até eu alcançar o meu primeiro saque Então vou clicar aqui em iniciar Basta você ir jogando as pecinhas E pronto, já consegui aqui os meus primeiros 5 diamantes O que são esses diamantes? É exatamente o que você vai coletar dentro do jogo Pra você resgatar, trocar por recompensas em dinheiro Então assim que você começar a jogar Você já vai conseguir esses 5 diamantes logo de cara Clicou aqui em retirada Aqui vai ter os passos pra você fazer a sua primeira retirada Então você clica aqui na recompensa Clica em coletar E aí vem a parte muito importante Que você tem que se atentar Por isso que eu pedi pra todo mundo Ficar no vídeo Pra não ficar pulando parte Por quê? Porque você vai precisar de uma conta no PagBank Ou seja, uma conta PagSeguro O aplicativo PagBank Você precisa ter uma conta nesse banco Uma conta digital extremamente segura Já fiz vários vídeos falando aqui Sobre aplicativos que pagam através de PagBank É uma conta que eu utilizo Inclusive vou mostrar aqui pra vocês A prova do pagamento Assim que eu realizar esse saque Mais importante que vocês façam o download Desse aplicativo do PagBank E criem sua conta Se vocês não tiverem a conta Eu vou estar disponibilizando também aqui Na descrição do vídeo O link pra você fazer O download do aplicativo do PagBank E abrir sua conta Se você já tiver Tudo que você tem que fazer É colocar aqui o seu e-mail do PagBank Então eu vou estar colocando aqui o meu e-mail Clico aqui em confirmar Clico em retirada E pronto Já realizei aqui o meu primeiro saque Vão aparecer anúncios pra vocês Isso é totalmente normal Toda vez que você for coletando novas recompensas Dentro do aplicativo Vão aparecer anúncios Isso aqui é o que monetiza o aplicativo Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência Então sempre que for aparecendo anúncios Eu vou estar acelerando o vídeo aqui Pra gente não perder tempo Então aqui é onde você vai encontrar Os montantes dos valores Que você consegue sacar dentro do app Como eu havia falado Você vai começar ganhando um pouquinho Acabei de sacar 5 centavos no app Você pode sacar a partir de 2 centavos E pode fazer saques maiores 25 centavos 50 2,50 25 reais Podendo até alcançar 500 reais aqui dentro do app Porém É como eu havia falado pra vocês Não é do dia pra noite que você vai conseguir 500 reais esse tipo de aplicativo Você tem que passar muito tempo jogando aqui Coletando diamantes Pra você conseguir essas recompensas maiores Então assim Esses saques aqui um pouco menores De 2,50 De 25 reais Até de 50 reais É totalmente impossível você conseguir Aí em poucos dias Ou em poucas semanas Esses saques maiores aqui Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais Se você quiser conseguir atingir esse tipo de saque Aqui dentro do aplicativo Galera, se vocês estiverem gostando do conteúdo do vídeo Já vai se inscrevendo no canal Porque isso é muito importante Isso ajuda demais A gente aqui A continuar fazendo esse trabalho com vocês Então é importante que vocês façam isso Se inscrevam aqui no canal E também deixem um like Enquanto isso Eu vou jogando aqui Pra gente coletar mais algumas recompensas Dentro do aplicativo Então tô conseguindo mais pontos aqui Vão aparecer mais bloquinhos aqui pra gente O que a gente tem que fazer é ir montando esses bloquinhos Você vai jogando E aí você vai vir aqui novamente Aqui você vai ver Já mostrei pra vocês essa parte aqui Dos pagamentos Uma outra maneira de você estar conquistando diamantes Aqui dentro do aplicativo É você clicando nessa opção aqui Olha só Você vai ter a opção De convidar os seus amigos Lembrando que essa opção aqui não é obrigatória Porém Dá pra você conseguir diamantes também Convidando outras pessoas pra dentro do aplicativo E aqui você vai ter um link de convite Olha só Você clica aqui em convidarmos E aí você vai ter o link de convite Você clicou aqui em copiar Fechou E basta você distribuir esse seu link de convite Para os seus amigos Lembrando que não é obrigatório É opcional Então basicamente é isso Você vai ficar jogando aqui dentro do app E vai procurar coletar as recompensas Olha só Continua aqui montando novas filas E aí de vez em quando vão aparecer esses baúzinhos aqui O que vai acontecer? Vai aparecer um novo anúncio E assim que você terminar de assistir esse anúncio Vai aparecer uma recompensa em diamantes pra vocês Então é dessa forma Que você vai conseguir os diamantes aqui dentro do aplicativo Olha só Acabei de coletar 0.35 diamantes Clico em coletar E pronto pessoal Basicamente é isso que você vai ter que fazer Aqui dentro do aplicativo Bom Então vocês viram como é fácil Como é simples É um joguinho muito tranquilo Muito divertido Tudo que você vai ter que ter É um pouquinho de paciência Porque vão aparecer anúncios Sempre que você for coletar uma nova recompensa Então se você tiver gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Deixa aqui comentário abaixo Se você tiver qualquer tipo de dúvida De sugestão Mas que não havia falado É importante que você tenha assistido esse vídeo até aqui Pra você ter entendido todo o procedimento Bom pessoal Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo Tá bom? Um forte abraço a cada um de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos